Olá! Seja muito bem-vindo ao canal da Salmos, a sua escola de música gospel. Eu sou o Suelen, sou a vocal coach da internet e estou muito feliz de estar aqui de novo, tá? Ó, esse vídeo está muito legal, muito engraçado e eu quero muito te ajudar com as suas principais dúvidas sobre técnica vocal. Então, para quem não nos segue lá no Instagram, a gente sempre coloca a caixinha de perguntas lá nos stories e a gente colocou umas caixinhas aí sobre técnica vocal, qual é a sua principal dificuldade, a gente vai te dar solução. E agora aqui, papo direto, reto, sem enrolação, nós vamos te dar a solução para as principais perguntas de vocês, tá? Que, ó, mexeu com a gente! Vamos lá! Bora para o vídeo! Como faço para ter uma voz bem limpa? Interessante, né? Quando a gente vai cantar, muitas vezes a gente acha que a gente tem que se tensionar tudo, se preparar tudo. Quando, na real, cantar é tão natural quanto falar. Quando você fala, você não... Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Você não faz assim. Você tensiona, tensiona, tensiona a mandíbula, tensiona a língua, tensiona a boca, tensiona a garganta, tensiona o ombro. Para falar, você não faz assim. Então, primeira coisa, para cantar também não tem o que fazer, tá bom? Quando você for cantar, fica bem relaxado. E uma técnica muito legal que a gente implementa é a técnica do bocejo, ó. Quando você boceja, o seu som sai bem limpinho, ó. Observa. Quando você boceja, o que acontece? Mandíbula relaxada, língua relaxada, língua próxima aos dentes inferiores. Então, tenta implementar isso quando você for cantar. Tenta cantar sempre em posição de bocejo. Para treino, tá? Vai melhorar muito o seu canto e vai deixar a sua voz mais lisa, ó. Oh, quero voltar ao início de tudo. Ah, 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 ah. Entendeu? Tão relaxado como se estivesse bocejando. E você vai ver que a sua voz vai ficar muito mais limpinha, muito mais bonitinha, tá bom? Próxima pergunta. Vamos ver. Tcharam, tcharam, tcharam. Adoro responder as perguntas de vocês. Às vezes, quando eu canto, eu sinto uma dor na garganta. Eu, no caso, devo estar forçando? Com certeza deve estar forçando. Porque pra cantar, como eu falei anteriormente, é tão natural quando falar. Sabe que quando a gente vai cantar, muitas pessoas acham que tem que botar pressão na garganta. Quanto mais forte, quanto com mais volume eu quero cantar, mais força eu tenho que pôr na garganta. Quando, na verdade, é o contrário. Quanto mais agudo você tem que cantar, quanto mais forte, com mais volume você quer ter, mais você tem que usar os seus ressonadores. O que é isso? Aqui você tem uma caixa de ressonância, mas aqui sai o seu som. Daqui que sai o seu som, tá? As suas pregas vocais estão aqui. Mas ele sai daqui. Mas não quer dizer que ele tem que ressoar aqui. Ele tem que ressoar aqui, ó. Nos andares superiores. Quer um exemplo? Ó. Quando você faz assim, ó. Uhul! Uhul! Eu gosto muito de usar esse exemplo pra tudo. Porque, ó. Quando eu faço uhul, sai um som forte, pleno e acontece justamente a mágica que eu falo pra você. O som sai daqui, mas tem que ressoar pra cá. Capitou? Bora ir pra prática agora. Exercitar nas suas canções, tá? Articula bem. Usa toda essa ressonância pra cá, beleza? Parar de cantar com a voz na garganta, principalmente nas notas mais agudas. Então, ó. É o que eu falei. Você nunca vai parar de cantar com a garganta. Tem alguns professores que falam. Não cante com a garganta. Impossível. Impossível. Você sempre vai cantar com a garganta. Porque o seu som sai daqui. Você vai cantar usando a garganta. Mas o som sai daqui, mas não pode ressoar aqui. Outra dica. Já falei pra você sentir como você faz. Uhul! A gente sempre trabalha com os nossos alunos muito com sensação. Não adianta milhares de exercícios se você não sente. Você tem que primeiro sentir. Então, ó. Quando você fez. Uhul! Você sentiu, né? Agora eu vou tentar trazer essa mesma sensação pra uma música. Uhul! Liberta-me! Viu? Liberta-me! Eu me concentrei. Pra que o meu som ressoasse aqui. Tal qual como eu faço. Uhul! Pra isso eu tenho que abrir bem a minha boca. Deixar a língua relaxada. Você pode maratonar aqui o canal. Você vai ver várias sacadas que eu dou sobre isso, ok? Então, sentir o dor aqui. Troca o ajuste, mas não força, tá? Ali ela falou. Eu já, eu cantei. A garganta parou e a minha voz travou. A garganta parou. Ó, um motivo de você, de repente. No caso, você falou que a garganta parou. É que deve ter dado uma travada, uma pigarreada. Sentiu ali e não conseguiu mais cantar. Muitas vezes é por causa que falta água no seu corpo. Falta água, não tem como. E não adianta você... Ai, eu vou cantar. Taca dois litros de água. Tucu, tucu, tucu. Tá? Ao decorrer do dia vai tomando. Acordou? Um copo. Antes de comer? Outro copo. Antes do almoço? Outro copo. E assim tu vai indo ao decorrer do dia, tá? Pra manter a tua prega vocal sempre bem hidratada e não acontecer essas coisas mais, tá? Respiração. Sempre no final da frase eu tenho a sensação que vou desafinar. Isso acontece. Por quê? Muitas vezes, por causa da ansiedade, a gente acaba gastando todo o ar logo de cara. Gente, na verdade, você não precisa de muito ar pra cantar. Você só precisa doar o suficiente pra cantar aquela frase. Quero voltar ao início de tudo. Respirei. Encontrar-me contigo, Senhor. Respirei. Quero rever meus conceitos, valores. Respirei. Eu quero reconstruir. Você não canta. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Bom, você não canta assim. Você pode pegar ar gradativamente. Tem um tempo pra você pegar. Tem músicas que não tem, mas a maioria das músicas tem. Então, muitas vezes, é pura ansiedade. Um exercício pra você controlar isso. Pega uma vela, tá? E começa a assoprar ela, ó. Sopra ela aos pouquinhos, ó. Fica bem pertinho dela, só que não deixa o pavio apagar, ó. E eu vou controlando a minha saída de ar pra não deixar o pavio apagar. É como se eu estivesse cantando e controlando pra o meu ar não acabar. Deu pra entender? Ah, até rimou, né? Mas captou a mensagem, né? Então, treina bastante isso. E eu sempre falo pros nossos alunos. O cantor, ele precisa de resistência e não de força. Ele não precisa... Acabou tudo, não. Eu tenho que resistir à saída de ar. Eu tenho que resistir com a minha prega vocal esticada pros agudos. É assim que funciona, tá bom? Eu não consigo hinos muito altos e nem muito baixos. Lógico. Porque você não fala nem muito alto e nem muito baixo. E você fala 80% do seu tempo. Geralmente, a gente estudou, é 14 horas de fala pra duas horas de canto apenas. Isso pra quem se permite cantar duas horas. E é só no canto que você sai da zona de conforto, ou seja, muito agudo, muito grave. O que te falta até é resistência. Você tem que se permitir, na sua fala, já sair mais do agudo. Ah, moleque, por que você fez isso, menino? Ah, ô filha, eu já falei pra tirar ali. Ah, não. Faz um pouquinho isso, tá? Não sei, é meio chato, né? Realmente. Mas se permite sair mais da zona de conforto na sua fala. Porque assim você vai ter mais resistência quando chegar pra hora do canto. Beleza? Ai, gente, vai chegar uma pergunta muito legal. Fica até o final. Aqui ela falou. Às vezes eu fico sem conseguir respirar bem. Ao cantar e a voz falha. Respiro pela boca. Ó, respirar só pela boca tá errado. Mas respirar utilizando aqui o diafragma e também pela boca. Quando a música é muito rápida, não tem problema nenhum, tá? Porque tem músicas que não tem aquele tempo de você... Vou me esperar. Agora eu vou cantar. Não tem esse tempo. Então por isso que dá pra puxar pela boca também. Tipo... Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessa. Caminho no deserto. Luz... Entendeu? Puxei pela boca também. Não tem problema. Tá? Então não tem problema. Quando a música é muito rápida, não tem problema pegar pela boca também. Beleza? Próxima pergunta. Ah, essa aqui é muito engraçada. Notei que quando canto agudo fica parecendo som de perno longo. Tem alguma técnica pra resolver? Como é que seria um som de perno longo? Coloca aí, editor, pra nós. Como é que seria um som de perno longo? Tipo... Mais perto quero estar, meu Deus de milagres. Eu acho que é isso, né? Você tá achando a sua voz muito estridente, né? Então, ó... Lembra lá no início do vídeo que eu falei da técnica do bocejo? Uh... Verticaliza mais quando você for cantar. Que com certeza já vai melhorar esse som. Hum... Vou tentar pegar um tom um pouco mais baixo. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Só quando for vogal ui, né? Que ui favorece tranquilamente um sorrido. Aí você fica mais na horizontal. Um sorriso, né? Aí você fica mais na horizontal. No mais, você tenta verticalizar mais, tá? E, ó... Não fica forçando, espremendo aqui. Senão fica feio também. Tá bom? Gente, eu acho que por hoje é só. A gente volta, então, pra fazer um novo vídeo pra vocês em breve. E eu quero muito que você faça o seguinte. Se você gostou desse vídeo, se divertiu, aprendeu bastante, curte, comenta pra eu saber que você tá aí do outro lado. E se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa é a única escola do Brasil, que a gente saiba, que oferece curso direto com a gente. Onde a gente vai te monturear diariamente, tá? Então você pode saber mais sobre os nossos cursos aqui no primeiro link desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri